Ainda aqui para a esquerda, aqui para a esquerda. Olha o lançamento, que pique! Olha o chileiro, ele saiu e pegou! E eu fui falar... Isso é Carlos, número 8, né? É Carlos ou Mirandinha? Mirandinha, 9, 9, 9. O 9, perdão, o 9, eles são parecidos na cor e na estatura, tudo. Mirandinha, que pique ele deu ali, ganhou no Figueirão, largando atrás, hein, Matemar? É verdade, que lançamento fez o senhor Pedro Rocha? Meio gol para ele, meio para a conclusão. E na minha maneira de ver, o Schneider saiu mal, falhou. Inclusive ele saltou, ele esperava a bola alta e ela foi rasteira por baixo do seu corpo. É, ele sem mais ele sem... É, a boa. Olha aí, falhou bem, olha o escuro! Uma falha monumental do Paranho, né? Paranho do Armando. Paranho, Paranho, Paranho. Ele deixou... Mas foi o Armando que falhou na jogada e o Paranho esparou. Pois é. Bom, a realidade é a seguinte. Se o Armando falhou, falhou mais ainda o Paranho que ficou parado. E você sabe, o escurinho na frente do goleiro, ele tem muita tranquilidade, tem categoria e fez vibrar a torcida do Internacional. Um a um, a coisa poderá melhorar daqui por dentro. E aí, Larry? E este é o escurinho que a torcida precisa ter paciência, precisa ter cautela. Ele não é um jogador de explosão, não é um jogador de movimentação. Falta. É, o zagueiro Paranho estava caçando o Valdomeiro e não deu chance nenhuma. Sem descontos, chegamos a 40 minutos, aliás, 44 minutos da primeira etapa. E o Dino a todo instante mandando virar o jogo, um pouco mais para a esquerda. Boa, João! O escurinho já voltou. Paulo César, atenção! Gol! Gol! Nosso de Paulo César! Aos 44 e 20! É, mas eu posso dizer para você, Taíte, com o merengue, que o senhor, senhor escurinho, não é senhor, é seu escurinho, ele deu o merengue para o Paulo César. E o Paulo César, também é um jogador de grande categoria, colocou a pilota no fundo dos barbantes do arqueiro Sérgio de São Paulo. Aí está Zé Carlos, procurando o Mirandinha. Figueirão enforcado! Deu o enforcado, o Mirandinha sozinho, o gol! Gol de Mirandinha! Figueirão acabeceou enforcado para o Schneider. E depois colocou a mão na cabeça, como que dizendo, minha Nossa Senhora, o que que eu fui fazer? Agora, não sei não, não sei não se o arqueiro Schneider deveria ter saído um pouquinho mais cedo. Agora, deve-se pesar o seguinte, é o oportunismo da jogada desse moço chamado Mirandinha de São Paulo, um injustiçado no Corinthians. Hoje ele mostrou, está aí, conferiu duas vezes, dois a dois.